Exato, o tal do lanche, comer uma maçã, pelo amor de Deus. Ó, tem uma pergunta aqui, Denise, de Carlos, no YouTube. Qual seria o limite ideal de consumo diário de carboidratos na filosofia low carb? Pois é, isso aí é um pouco questionável. Alguns nutricionistas falam em até 100 gramas, 100 gramas, mas isso é como a gente sempre fala, depende de cada um, né? Vocês dois, por exemplo, que são atletas, quanto de carboidrato que vocês comem fazendo low carb? Vocês podem comer 100 gramas tranquilamente, porque vocês vão gastar aquilo ali em 5 minutos, né? Então, o metabolismo de vocês, pela atividade de atleta, ele é um metabolismo diferente do meu que faz musculação, por exemplo, 4 vezes por semana, não é a mesma coisa, né? Então, tudo depende do seu dia, da sua atividade, da sua idade, né? Mulheres na menopausa, ai, Jesus, me ajuda. Eu recebi uma pergunta de uma pessoa sobre menopausa, porque ela parou de meurecer. Não é fácil, de jeito nenhum. Então, isso depende muito. Muitas vezes a pessoa se sente melhor baixando mais os carboidratos, fazendo uma dieta cetogênica de 30 gramas, 20 gramas por dia, e tá tudo bem, né? Se ela se sente bem, não tem problema nenhum, né? Às vezes a pessoa acha perigoso baixar carboidrato. Então, fala aí, Maria Vitória. Eu vou... Eu vou...